Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy. Eu vim te ensinar como colocar modificações e melhorias nas armas e nas armaduras, os montes. Você vai apertar o I, vai aqui no Gear, vai clicar na arma que você quer modificar e você vai clicar com o botão direito nela, tá? E você vai clicar aqui no quadradinho e vai olhar o buff que você quer, tá bom? No caso aqui, eu quero colocar melee damage e critical hit no meu bastão, tá? Olha lá, toma cuidado porque tem algumas que ficam aqui, ó, atributo não ativado ou atributo ativado, tá? Toma cuidado com isso que às vezes não funciona em alguns, tá? Então fique esperto. Já aumentei o melee damage do meu bastão e no caso, se você quiser ativar aí, por exemplo, na máscara, a gente sempre vai usar, né? Clica o botão direito nela aqui, ó, e olha os mods que tem. Aqui, ó, aqui, ó, dano aumentado. Tem como colocar dano aumentado na arma toda. E pra você tirar a mesma coisa, antes de você quebrar, você tem que tirar, tá? Você tem aqui, ó, clica com o botão direito ou clica aqui nele e desclica ou clica duas vezes que ela sai, tá bom? Ok, aqui é a modificação, beleza. Vou colocar no meu sniper aqui, ó. Muito bom, coloquei critical hit, muito bom. O weapon damage na metralhadora eu vou colocar critical hit, né? Muito bom. O capacete. Vou colocar aqui o weapon damage na luva. Eu vou colocar aqui, ó. Dano de acerto crítico na bota. Colocar critical hit e resistência a dano explosivo no peitoral. Então, aperto o botão direito aqui, ó. Vou colocar dano de acerto. É os que tem. E no peitoral, na calça, dano de acerto. Como é que você faz pra conseguir esses mods? Fazendo DGs e fazendo as missões azuis no mapa. Aqui, ó. Fazendo as missões azuis no mapa. Pegando todas as caixinhas que você vê e fazendo a DG, tá bom? Nas nossas lives, sexta, sábado e domingo. A partir das 18 horas. Vá na parte de início do canal pra você ver todos os tutoriais que temos, beleza? Valeu demais aí, meu bom. Seja muito bem-vindo ao canal aí. Vá na parte de início do canal pra você ver todos os tutoriais que você vê e vai ver todos os tutoriais que você vê e vai ver todos os tutoriais que você vê.